Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro e hoje a gente vai falar sobre Laminha. O engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho fez aí um parâmetro do que esperar para os próximos meses deste fenômeno. Vamos acompanhar. E estamos aqui com o oceano. Deu uma subidinha. Da última vez estava 18, agora está 19, aqui continua com 29 e aqui continua esfriando. Já temos 18, 19 graus no Rio Grande do Sul, 18, 20, 19, 20 aqui em Santa Catarina. É o frio normal com a aproximação do inverno que já começou. Aqui o oceano como um todo, é o hemisfério sul. Tem águas frias e quentes aqui no Índico, ao redor do polo predomina água fria e a nossa laninha configurada. Ela vai começar a perder força agora, como o modelo americano indicava. Aqui em frente a gente, deu uma bela esfriada aqui o Atlântico Sul. Grande parte do Atlântico Sul, do Rio de Janeiro até o polo, maior parte água fria, principalmente aqui em frente ao sul e sudeste e litoral da Argentina. Isso aqui tem um impacto grande no nosso litoral, reduzindo a temperatura e favorecendo a diminuição da chuva, juntamente com aqui com a laninha. São dois fatores que não são muito bons quando estão trabalhando junto. Já aqui no nordeste pode auxiliar aumentando ou mantendo a chuva. Aqui o nino 1 e 2, continua muito baixo. Ele tem aquele pico ali em março, despencou, chegou a 2 e 1, subiu, chegou a 2 e 1 ou 2 de novo. Agora está em 1 e meio abaixo do normal. Muito forte esse resfriamento. Aqui o nino 3 e 4, está começando agora a perder força. O que vai acontecer? Ele vai subir gradualmente, deve chegar até próximo à neutralidade, vai estabilizar e depois ele volta a cair, como vai indicar os modelos agora. Primeiro a água, isso aqui é dado real. Essa água quente praticamente não alterou, continua no mesmo lugar, tem bastante água fria em profundidade e muita água fria ainda forte para florar na região do nino 1 e 2 e talvez 3. Então ainda vai continuar mantendo a água fria. Ela perde intensidade, mas mantém. Como a gente vê aqui, em abril foi igual, em maio continua a água fria aqui, a água fria menos intensa aqui, a água quente aqui, é exatamente o que está acontecendo. Perde força em junho, praticamente neutro em julho, começa a esfriar em agosto, esfria em setembro, aumenta em outubro, novembro, volta a cair em dezembro, praticamente some em janeiro e aparentemente some em fevereiro. Então continua mais ou menos mantendo a tendência. Nós temos para junho, julho e agosto, uma laninha bem débil, fraca e com períodos de neutralidade. Então nós vamos ter entre neutro e frio, uma laninha bem fraca atuando, mas para neutralidade fria durante o trimestre. Provavelmente aqui, nessa parte de julho, é que deve ficar mais neutro. Aqui continua quente, acima da média, no litoral do Nordeste, e aqui voltou a indicar um Atlântico de normal a frio. Esse quadro continua indicando, continua mantendo a tendência de um inverno frio aqui no centro-sul do Brasil. Já tivemos essa onda de frio muito forte agora em maio. A gente havia dito, eu estava olhando até uns vídeos antigos, acho que lá pelo dia 2, 3 de fevereiro, eu já tinha falado ali que entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio, nós teríamos um frio forte. Ele acabou vindo no finalzinho da primeira quinzena de maio e início da segunda. Foi um frio que realmente pegou quase todo o país. Teve locais de Minas que quebrou recordes de mínima de 80 anos, 40 anos. Brasília nunca tinha se registrado geada em maio, foram três dias seguidos. Hoje, sábado, sexta e quinta, deu geada em Brasília. Várias cidades, teve três geadas seguidas em algumas cidades do Mato Grosso, prejudicou o algodão em algumas áreas. Deu uma sapecada em algumas lavouras de milho e safrinha. Felizmente, o ciclone salvou o milho do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Na hora que estava muito frio, tinha nebulosidade. Quando secou, a geada foi mais isolada. Claro, um ou outro produtor teve problema, mas no contexto geral, pelo menos por enquanto, está excelente. A única coisa ruim é o frio. Ele paralisa praticamente o crescimento do milho e está fazendo com que aquele milho que poderia estar pronto no início de junho vai esticar e vai correr risco de novos eventos de frio, pelo menos até o dia 15, 20, 25 de junho. Então, boa parte do milho e safrinha do Brasil, até o final de junho, continua correndo risco com a geada. A chuva já reduziu, já tem gente reclamando em Londrina da falta de umidade. Mas acho que o problema mesmo vai ser o frio. Agosto, setembro, outubro. Final do inverno, primavera. A laninha volta a ganhar intensidade, ficando fraca, moderada. E aqui continua sem muita coisa. Entre um pouco quente e um pouco frio, aqui também. Mas, vamos dizer assim, um neutro com alguma variação. Quando chega ali, outubro, novembro, dezembro, a laninha retorna a configuração dela, de fraca a moderada, mais para moderada. Aqui sem muito sinal. Então, vai manter. Como a atmosfera não vai ter tempo de responder, mesmo que um período curto de neutralidade, vai continuar respondendo ao comportamento de laninha aqui no segundo semestre. Que é o quê? Chuva irregular. Momentos de pouca chuva, que pode durar semanas e semanas e semanas. E períodos curtos de muita chuva. Algum período de chuva de uma semana, duas semanas, três, quatro semanas, podem acontecer entre agora até o final do ano. Principalmente na primavera. Então, é possível que algum evento de chuva mais significativo possa acontecer entre a saída do inverno e a primeira parte da primavera. De maneira geral, o frio chegou cedo. Vai ter atuação durante o inverno com mais intensidade que o normal. E vai sair tarde. Vai ser frio o inverno inteiro? Não. A nossa latitude não permite isso. Vamos ter momentos de frio, como estamos tendo agora. Algum intervalo em que o calor vai apertar. E depois esfria de novo. Então, altos e baixos durante esse período. Ora no gelo, ora no forno. Vai ter talvez algum período de calor forte no Brasil central. Entre o Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Partes do Sudeste. Pode ter algum período de calor forte. Principalmente ali entre meados de agosto ou setembro. Não dá para descartar algum momento de calor forte por um período de 5, 10 ou 15 dias. Mas sempre com essa alternância. Momentos de calor forte e momentos de frio mais intenso. O café já teve algum dano bem pontual nessa onda de frio. Que só o fato de ser maio já é algo inusitado. Tem muitos plantadores de café com 30, 40 anos que nunca viram um frio desse tipo em Minas Gerais em pleno maio. Só os mais antigos de 60, 70 anos para cima é que lembram de um frio desse que provavelmente, se não me falha a memória, foi em maio de 79. Lá entre o 28 de maio a 2, 3 de junho. Foi um frio extremamente forte. Chegou a provocar neve em Maria da Fé, no sul de Minas. E geadas com certeza foi mais intensa do que essa. Em boa parte do Brasil. Em alguns locais essa foi mais forte. Em outros não. Então a de 79 e a de 2022 são ondas de frio semelhantes, principalmente em área de atuação. Então ainda podemos ter um risco alto durante o mês de junho, durante o mês de julho e alguma chance na primeira metade de agosto. Então ainda é possível que o café brasileiro tenha duas ou três massas de ar frio que possam trazer alguma preocupação, algum sinal vermelho nesse sentido. Mas com certeza quando chegar perto a gente avisa. E aqui no sul o problema são as frutas de caroço, as frutas de clima temperado, que por enquanto o inverno está começando muito bem. Já estamos com uma boa soma de unidades de frio, horas de frio. Cereais de inverno por enquanto estão indo bem. Sempre escalonando. Por quê? Porque quem plantou entre abril até junho vai pegar a geada durante todo o ciclo. Então é escalonar para quê? Para que quando chegar o período crítico, floração, enchimento de grão, não tenha geada naquele momento. O pessoal que planta mais tarde, Guarapuava, os Campos de Palmas, a região de Fraiburgo, Campos Novos e Lagoa Vermelha, esses é plantar o mais tarde possível e mesmo assim vai correr risco. Entre abril a outubro, nessas áreas mais altas, tem risco de geada com dano. Nas áreas mais elevadas que tem frutas, no nosso caso, o risco de geada vai até o final do ano. Aqui não tem jeito. Aqui não chega a ser difícil o ano, que nós não temos problema em setembro, começo de outubro, e podemos ter problema entre a segunda parte de outubro, novembro e comecinho de dezembro. Em anos assim não tem jeito. O frio estica. Então está indicando uma primavera que pode ser problemática em termos de umidade e talvez também em termos de frio. Ela pode ter um período curto de duas ou três semanas com muita umidade, atrapalhar e depois dar uma secada. frio na hora errada que pode atrapalhar o trabalho da abelha e o pessoal do caroço entre a segunda parte de julho até a primeira parte de setembro vai ter que ter tudo em dia o combate a geada que com certeza vai ser um problema. E os cereais de inverno, escalonar é a única defesa possível. Na safra de verão, talvez atrasar um pouquinho o plantio aqui no sul em função da falta de temperatura. Mas isso com certeza ali a partir da segunda parte de julho para frente a gente vai atualizando nesse sentido. Lá no centro-oeste a chuva pode retardar um pouco a entrada dela. Isso pode atrapalhar o início do plantio na safra de verão e o início da chuva. Por isso que pode ter um período de calor forte no centro-oeste com atraso da entrada da estação chuvosa. É um ano complicado. As hortas comerciais, a fruticultura tropical, essas também correm risco entre junho, julho e agosto. Banana, maracujá, mamão, goiaba, abacaxi. Toda essa região aqui central do país, que tem principalmente o sudeste, corre risco. Aqui novembro, dezembro, janeiro, a laninha começa no final do ano e vai até o começo de 2023. Ele deu até uma aumentada em relação a duas semanas atrás. Aqui sem muita mudança. E quando chega aqui o último período, que é aqui, deixa eu só aumentar, que é dezembro, janeiro e fevereiro, finalmente começa a indicar a diminuição ficando neutro, neutro-frio. Então, aparentemente, entre janeiro ou fevereiro, começa a indicar, quem sabe, a ida embora da laninha. Não sei se vai ser de vez. Acho que a gente só vai ter essa certeza provavelmente ali nas rodadas de setembro, outubro, mais ou menos. Mas, por enquanto, está indicando que a laninha começou lá em 2019, 2020 e vai esticar até o início de 2023. Então, se não toda, boa parte da safra de 2022, 2023 vai estar sob condição de laninha, que é o quê? Chuva irregular, frio tardio. Esse é o principal problema que a gente vai enfrentar. Calor e frio mais acentuado que o normal, períodos mais longos sem chuva e períodos curtos em que a chuva também incomoda. Então, tu pode perder por excesso e falta de chuva e geada na hora errada. Vamos torcer para que São Pedro não castigue muito tanto nós quanto o pessoal do Nordeste. Que não seja nem seco demais aqui e nem seco demais no Nordeste quando virar a chave. É isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Eu espero que vocês já sejam inscritos. Mas, se ainda não se inscreveu, já se inscreve, ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Até a próxima!